Gente, quero saber quem aí já tá ansioso pra maior Black Friday do Brasil, que vai rolar dia 25 de novembro, a Black das Blacks Magalu. E olha, eu vou te falar, essa edição tá simplesmente incrível. É muita gente talentosa no mesmo lugar. É muito talento, é muito... E pra você também não ficar de fora desse showzão de ofertas que vai ser a Black das Blacks, eu já diria pra você baixar o Super App Magalu, porque já tá tendo muita oferta de Black Friday lá no Agora ou Nunca. Bom, então já deixa aí anotadinho que a gente tem um encontro mais que marcado dia 25 de novembro, ao vivo, no Multishow, no Globoplay e em todas as redes do Magalu. Olha, eu já tô vendo que isso vai ser demais. Fica ligadinho que mais pra frente eu volto pra falar mais de Black das Blacks. E aí E aí E aí